Gente, agora nós vamos falando sobre a prova de vida, viu? Atenção, aposentados e pensionistas. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, está com novas regras para a prova de vida e isso vai diminuir a burocracia de quem é beneficiário. A Daye Oliveira, ela chega agora com essas informações sobre este assunto. Daye? Todo segurado do INSS que precisa fazer o procedimento anualmente passará a contar com um cruzamento de dados de diferentes órgãos da esfera pública para facilitar a realização do procedimento. O ato é obrigatório a todos que recebem benefícios como aposentadoria e pensão e serve para evitar fraudes e manter os pagamentos. Como eu falei, 36 milhões de brasileiros se deslocam para fazer a prova de vida anualmente. Desses 36 milhões, mais ou menos 5 milhões têm acima de 80 anos. Um absurdo. E na sua grande parcela é o benefício assistencial ou o B88, que é o do idoso, que tem que ter acima de 67 anos para poder receber. Nós mandamos 100% desses brasileiros fazer a prova de vida. A partir de agora, isso acabou. A principal mudança a partir de agora é que a prova de vida não precisará mais ser feita presencialmente. A portaria permite que este cruzamento de dados seja feito através da comprovação de alguns documentos, como carteira de vacinação, consultas no SUS e comprovante de votação nas eleições. Emissão de passaporte, de carteira de identidade ou CNH também serão utilizados como forma de cruzamento de dados para que a prova de vida seja feita. O procedimento será responsabilidade do INSS e será feito de forma digital. As novas regras foram tornadas públicas através de uma nova portaria assinada na última quarta-feira. De acordo com a portaria, mesmo que o segurado não seja encontrado por meio deste cruzamento de dados, ainda assim ele não precisará sair de casa para garantir o pagamento do benefício. A partir de agora, a obrigação de fazer a prova de vida é nossa, do INSS. Como faremos? Com todas as bases de dados de todos os órgãos de governo. Se o cidadão renovou um passaporte, se o cidadão tirou uma carteira de identidade ou renovou uma carteira de identidade, se o cidadão votou e de dois em dois anos ele vota, se o cidadão fez uma transferência de imóvel, se o cidadão fez uma transferência de veículo, se o cidadão fez uma operação, inclusive na iniciativa privada, nós vamos aceitar isso como prova de vida. Nós faremos a busca dessas bases, tanto dos governos federais, estaduais e municipais, e também de entidades privadas. Se caso nós não encontrarmos um movimento do cidadão em nenhuma dessas bases, mesmo assim o cidadão não vai precisar sair de casa para fazer a prova de vida. O INSS proverá meios com parcerias que fará para que o servidor, para que o correio, para que essa entidade parceira vá à residência e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que o segurado não saia mais de sua residência. As mudanças já estão valendo, mas o INSS terá até o dia 31 de dezembro para concluir a implementação. Até o fim do ano, o bloqueio de pagamento de benefícios por falta de comprovação de vida fica suspenso.